Atenção para essa informação bombástica, você que acompanha o nosso vídeo neste momento. Preparem-se para ouvir uma revelação bombástica no caso de Ana Sofia. Acabamos de saber desta informação que pegou todos de surpresa. E é uma bomba, é uma bomba após a partida de Tiago Fontes. Esta bomba surge e realmente, eu não estou brincando, cai nesse caso como uma bomba que acabou de explodir. Eu vou revelar tudo depois que você deixar o seu like. É muito importante para o nosso trabalho, para o crescimento desta família e para a divulgação deste caso emblemático, difícil de ser elucidado. Olha só pessoal, após a morte de Tiago Fontes, a história que todos nós sabemos, que o corpo foi encontrado em uma mata, em um local de difícil acesso. Uma testemunha acaba de surgir neste caso e ela cai como uma bomba que pode ter, de fato, uma reviravolta. Olha só gente, a testemunha estava com medo de Tiago Fontes, isso mesmo que vocês estão ouvindo. A testemunha alegou que não contou nada do que sabia com medo de Tiago Fontes. Logo após a sua partida, essa testemunha tomou coragem e mostrou o local onde está a ossada. Isso mesmo, a testemunha alegou que um dia após o desaparecimento de Ana Sofia, Essa testemunha viu Tiago Fontes colocando algo ali nas mediações do condomínio, onde ele trabalhava como segurança do local. Um condomínio conhecido de luxo, Tiago Fontes, era temido lá na cidade. Então a testemunha ficou acuada, sem querer revelar. Depois que a testemunha soube que o corpo encontrado na mata se tratava de Tiago Fontes, ela tomou coragem e revelou onde estava a ossada. Essa ossada foi recolhida pelos peritos, pela polícia e levada para uma análise, uma avaliação, para fazerem testes ali, para saber se a ossada realmente se trata de um ser humano, ou se trata de ossada de animal. Eis a questão, aí está a dúvida. Essa testemunha sabe de muito mais coisas do que simplesmente esta ossada? Olha que eu vou dizer uma coisa, esse caso vai pegar fogo, hein? Tem muita coisa aí estranha nesse caso, que começa a vir à tona após a morte de Tiago Fontes. A ossada está sendo analisada e logo, logo sairá o resultado, se realmente se trata de Ana Sofia ou ossada de um animal. Qualquer outra informação a gente vai retornar no canal e vem fornecer para vocês o melhor conteúdo. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Obrigado.